Tá difícil esconder a paixão que eu sinto por você Eu queria viver a emoção, deixar acontecer O amor faz a gente fazer tantas loucuras Faz a gente mudar de cara, mudar de figura Queria ter você comigo, eu não quero só ser teu amigo Vou virar esse jogo e fazer você me notar Quero te amar sem medo, não tem segredo, eu vou quitar de seduzir Quero te amar sem medo, de manhã cedo até a hora de dormir Quero te amar sem medo, não tem segredo, eu vou quitar de seduzir Quero te amar sem medo, de manhã cedo até a hora de dormir O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende a viver uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Como é que uma coisa se machuca tanto E toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que bate o meu coração É a luz mais linda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega como em fantasia Um simples toque de olhar Me sinto tão carente com sequência dessa dor E não tem dia nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Tomo conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Que se chama amor Agora vou Agora vou Tomo conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Era só dizer pra mim Que não sentia mais, que tudo se acabou, com o vento forte que passou Eu te amei, hoje sofro, mas eu sei o meu lugar Me perdoa coração, foi tão fácil assim me entregar Você levou o meu amor, e de você nada restou Eu posso te dizer, que nesse mundo o meu jeito de ser era você Era te amar, não era sofrer O meu jeito de ser era você Era te amar, não era sofrer Eu vou te amar, não era sofrer Eu vou te amar, não era sofrer